Música Eu sou Ana Paula Massotti Rolfes, sou arquiteta e designer de interiores. Já trabalho há 25 anos no mercado, não só de Minas, como faço muitos projetos em vários estados do Brasil e no exterior também. Eu me inspirei no conceito da amostra, que é o nome Modernos Eternos. Então eu busquei no movimento pop art que surgiu nos anos 50 e 60 na Inglaterra, onde era uma quebra de paradigmas. Então eu me baseei nisso com muitas obras de arte, nessa linha do pop. E depois eu venho com outros elementos, que na mesma época, na Europa, nos Estados Unidos, a utilização de móveis italianos, que tem peças maravilhosas, que vale a pena vir conferir. Um mocho lindíssimo. E como a amostra, a gente tem que fazer uma obra autoral, a minha obra autoral foi uma instalação de movelaria, onde eu me inspirei em esculturas de madeira e outros elementos também. E essas esculturas, elas representam as tribos, os diversos povos, as raças do mundo de hoje. E aí eu faço um paralelo com o meu trabalho, que é justamente isso. São muitas famílias, como o meu trabalho é muito residencial, são famílias, são tribos diferentes, onde eu acho que cada projeto tem que ter a personalidade do cliente. E aí eu finalizo na arte contemporânea, onde eu coloquei uma cadeira lindíssima, que é a estrela dos Irmãos Campana. E outros elementos que estão dentro do ambiente, como um pendente também lindíssimo. E é o que eu faço um outro paralelo, que hoje a arte contemporânea, ela é questionada assim como a pop art naquela época também era questionada. E esse tempo agora que nós estamos vivendo vai ser os modernos do futuro, onde seremos o contemporâneo com mais facilidade. E aí E aí E aí